Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A senhora passada você tava cheirando a bolo, né, Edu? É. Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Quer falar alguma coisa? Não. Faz bolo de chocolate, agora que ele falou. É a segunda vez que eu cheiro o bolo? Sabe que é porque... O cheiro bom é o bolo, pô. Parece um bolinho, né? O que é? Devia tentar o perfume dele. É bolo, você quer cheirar bolo? Minha esposa não vai querer cheirar bolo. Que quer melhor que eu, tá bom. Avança aqui, ó. Você viu que ela não gosta de cheiro de bolo, né? O cheiro é bom, né? Ela falou que é ruim. Empresta pra ele. Faz a receita e passa pra ele. Legal. Bem-vindo, viu? Obrigado por ter vindo voltar. Divirta-se. Só soltar aqui, obrigado. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Gostoso, é? Só joga o pó, por favor, né? Mas não é gostoso? Desculpa, não entendi, peraí. Pior que é. Então eu vou jogar o pó, você vai ver que gostoso, tá? Quando eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Olha. Tudo bem? Você tá gostando do show? Pô, você levantou a bola, saiu pra dançar. Não pode isso, né? O que você acha disso? Atrapalhando o show. Gravei você, hein, meu? Hã? Oi? Tá sabendo, né? Oi? Não tem que ir. Ele cai lá de cima. Tô dormindo. Tô dormindo. Eu não vou dormir? Por que que dormi? Tô dormindo? Hã? Olha lá. Não, não. Ah, você quer o pó? Ah, tudo bem. Ah, mas não pode outra pessoa. Como? Não pode ser você? Não, tem que ser o André. Por que que só dormi, não? Sabe o que é mais interessante? É que você fica grudada agora aqui, ó. Pronto, não desgruda mais. Assim, isso. Gabriela, né? A gente tem duas opções aqui, você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? Dormi. Dormi, dormi. Dormi. Nunca? Dormi. Pera, mas eu não consigo fazer isso com você. Não, porque... Porque eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Tá bom? Põe... Peraí. Tira o seu... Isso. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá na sua mão. Tá bom. Tá bom? Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não quiser jogar o pó no rosto, que você dorme. Tá bom. Boa salva!